Um dos marcos históricos da música brasileira, Mundo Livre S.A. Que violência! Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Não vou gostosa Mala, iala, iala Mulheres são quase todas muito iguais Mas algumas são menos que outras Eu quero uma mulher com W Biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás Me deixou com a cabeça cheia de ideia Cheguei, cheguei Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você Você sair Lá em casa não se anda Onde é que o mané se meteu Disse que voltava logo Será que o louco se perdeu? O almoço tá esfriando Sei que já perdi a hora Mas eu não vou sair daqui sem ver você Mas eu não saio daqui sem ver você Mas eu não saio daqui sem ver você Vai! Mas eu não vou sair daqui sem ver você Mas eu não saio daqui sem ver você Só batera e percussa Batera e percussa pra se chacoalhar, vai! Estela ir embora 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 Maravilha, maravilha Estela ir embora 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 Câmbio maiúsculo, maiúsculo, Siena, bora Valeu, valeu Sia, bora A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto